E com relação a Klabin, o que você vê? Que muita gente tem comentado que está caindo, está um pouco frustrada por conta do dividendo não está sendo tão satisfatório assim. Faz tempo que eu não compro Klabin. Cara, faz muito tempo, inclusive. Deve fazer papo de mais de um ano que eu não compro as ações de Klabin por conta do preço mesmo. Nunca vendi. Continuo achando que a empresa é excelente no que ela se propôs a fazer. Ah, Bruno, o que ela se propôs a fazer? Crescer. Melhorar EBITDA, ganhar share nas diversas vertentes que ela tem de produtos. Melhorar a sua própria estrutura de capital, ou seja, crescer, mas desalavancando também. Hoje está com uma alavancagem mais alta, mas está plenamente confortável. Acho muito louco isso. O pessoal fala que a Klabin é extremamente alavancada. É alavancada, mas está dentro do próprio guidance que a companhia dá. Dentro do que ela mesma propôs a fazer. Então acho que isso ela se propôs muito bem e está fazendo. Ao mesmo tempo de remunerar o acionista. Então o pessoal fala que a Klabin não paga dividendos. O dividendo de Klabin está baixo. Não está. Não acho que o dividendo de Klabin está baixo. Eu acho inclusive que ele está ótimo. Por quê? Porque ele está ótimo para o momento que é a empresa. E porque ela se propôs a fazer, que é crescer ao mesmo tempo que ela remunera. Hoje ela paga 6% de yield. Não é nada baixo para essa empresa. Eu inclusive diria que é até alto. Que ela poderia pagar um pouco menos. Poderia acelerar inclusive a desalavancagem dela. Mas ela não quer. Então essas duas vertentes que ela está fazendo, ela está fazendo muito bem. Mas pô Bruno, como é que eu faço para ganhar mais dividendos de Klabin? Sendo que ela está fazendo isso que você falou. Você vai comprar nos momentos ideais. Por quê? Porque aí o seu on cost vai ficar mais alto. Então por isso que eu não compro há muito tempo para o Klabin. Porque hoje ela está pagando esses 6%. Está quase chegando no meu preço teto. Mas está um pouquinho acima. Agora, a partir do momento que ela vier abaixo desse meu preço teto. E eu comprar, o meu yield não vai mais ser 6. Vai ser 6,5. Vai ser 7. Acho que o meu on cost hoje está 7. Já esteve melhor. 7, 7,5. Que às vezes até 8. Então é assim que você vai ganhar um dividendo melhor com o Klabin. É comprando nos momentos muito oportunos. Qual que é esse momento oportuno? Normalmente é quando você começa a ver uma visão do mercado muito ruim para a celulose. É bizarro isso também. Porque não deveria afetar tanto o Klabin a celulose. Mas afeta igualmente a Suzano. As cotações, eu diria. Resultado não. Porque 30% do resultado da Klabin é celulose. Mas as cotações é a mesma coisa. Então nesses momentos o pessoal tem que ter caixa. Tem que estar preparado e falar. Cara, começou a analista a falar mal de celulose. É aqui que eu vou comprar a Klabin. Porque o resultado não vai ser tão afetado. Ela vai continuar me entregando as duas coisas que ela me propôs a fazer. Que é crescimento e dividendo. E meu on cost vai melhorar. Então é assim que eu olho o Klabin na minha carteira hoje. Por isso que eu não compro há muito tempo. Mas acho que é uma empresa excelente. E para quem gosta de ter crescimento no Brasil. Que a gente estava falando lá no começo. Klabin é uma delas. Que é um crescimento óbvio. Sabe? Sim. Ainda está te remunerando enquanto está crescendo ainda. Poderia não remunerar. Poderia falar. Eu vou pagar zero para crescer. Tudo bem, eu até aceitaria. Mas está pagando. Olha que louco. Louco pelo lado bom, né? Sim. Então acho que... Porque às vezes o investidor só quer olhar a questão do yield. Ah não. Está baixo, está alto. Mas ele tem que entender o que essa empresa está fazendo com caixa que ela não está pagando. Se ela está crescendo. Então isso vai ser entregue para você em forma de valorização. De conseguir no futuro pagar mais dividendo. Exato. Cara, uma coisa muito louca que o pessoal... Eu não sei quem colocou isso na cabeça das pessoas. É. Ah, eu não vou investir porque está me pagando 6% de dividenda. Você calculou seu preço teto com base no quê? 6%. Então por que você não está comprando? Se o seu preço teto está calculando por 6%, mas você fala que você não quer investir com nada, que você paga 6%, para de calcular o preço teto com 6% então. Então coloca mais já então. Coloca mais, de logo de cara. Ah, eu não quero receber 6% na minha carteira. Aí você abre lá a conta dos caras. Ah, qual preço teto você usa? Ah, eu uso o seu. Você está ligado que o meu eu faço com 6%, né? Ah, sério? Sim. Sério. Ah, nem sabia. Você percebe essa maluquice do pessoal? De nem entender o que está fazendo. Por isso que eu falo, volta um passo atrás, cara. Entende o que você está fazendo. Entende o porquê que você está comprando. Entende de onde vem esse cálculo. Na minha planilidade de preço teto, eu deixo os cálculos. O pessoal saber de onde veio aquele preço. Número por número eu posso pegar em qualquer lugar. Mas pô, de onde você tirou o 3,78? Que é o meu preço de Klabin. Está lá na aba, Klabin. Aí está escrito, tem o cálculo lá. E aí mostra de onde veio. Por quê? Porque aí o cara entende qual é o yield alvo que eu coloquei, qual é a projeção que eu estou usando. E ali ele pode mudar. Não quero 6, quero 8. Não quero 6, quero 10. Pô, Bruno, você está muito otimista com a projeção de EBITDA. Vou tirar um pouquinho. Você está muito conservador, vou melhorar. Então essa que é a visão. Só que, de novo, quem fala que Klabin não remunera bem, quem fala que Klabin é alavancada, quem fala que Klabin não faz sentido para uma carteira previdenciária, discorta totalmente. Porque ela mostrou para a gente que ela é capaz de fazer as duas coisas. Crescer, controlar a alavancagem, pagar a dividenda e remunera bem o acionista à medida que ele vai comprando aos preços bons. Acho que o principal ponto é o cara entender em que momento que a empresa está e como que está a carteira dele. Ah, beleza, vou começar uma carteira do zero agora. Talvez o primeiro aporte, obviamente, estamos na minha visão, não vai ser Klabin, vai ser outras empresas. Mas se ele chega em um ponto que ele pensa, não, beleza, agora eu quero ter uma empresa de commodity aqui que vai oferecer um crescimento maior no futuro, pode fazer sentido. E Klabin é uma commodity mais defensiva do que uma Vale ou uma Petro. Sim. Então a Klabin, na carteira, naquelas regrinhas que eu falei, ela pode subir acima de 10. Você entendeu? Porque ela vai 30% dela é commodity, enquanto a Vale 100% da Vale é commodity. Então tem essas diferenças. Ela é muito menos exposta à oscilação da commodity no resultado, não na cotação, mas no resultado do que a própria Vale. Se o minério despencar para 30%, o resultado dela vai junto inteiro. Se a celulose despencar para caramba, o resultado da Klabin não vai ser todo perdido nessa mesma proporção. Só que igual você comentou, acaba que a cotação é prejudicada. Então é o momento para você conseguir comprar um preço mais atrativo, porque, sei lá, vamos lá, a commodity caiu 30%, só que o resultado da Klabin não cai tudo isso. Só que a ação cai de acordo com a Suzano, por exemplo, que é muito mais exposta a isso. Então você está tendo uma oportunidade melhor. E por que o mercado precifica igual, sendo que a Klabin pode pegar a celulose, fazer embalagem e agregar valor e não vender no mesmo preço? Bom, eu não sei exatamente porquê, mas uma hipótese que eu tenho é como os analistas são muito vidrados nesse resultado de curto prazo e de upside, de valorização das cotações, eles entenderam que, como o Klabin, a cotação, ela está muito atrelada à performance da celulose, o foco deles é tentar entender para onde vai a celulose. enquanto o foco deles, na verdade, deveria ser entender o resultado da empresa, entender o micro do negócio e mandar comprar quando aquele negócio está barato e os fundamentos estão melhorando. Que é o que a gente falou lá no começo. O pessoal primeiro olha para aquilo. Eu vou comprar um negócio olhando para as ações subirem. A consequência é eu encontrar, teoricamente, um negócio com bom fundamento. Mas não é isso que acontece. Como que se deveria olhar? um bom negócio, com perspectivas boas e a consequência disso é a ação subir. Então, como os analistas ficam muito vidrados no comportamento da celulose, as recomendações acabam sendo baseadas nisso. E isso acaba fazendo preço, entendeu? Na cotação de Klabin. Inclusive, é uma das razões do porquê que eu compro Klabin e não Suzano, justamente por isso. Porque eu entendo que eu tenho mais pontos de entrada óbvios em Klabin, porque ela sofre dessa movimentação muito brusca relacionada à celulose, só que o resultado não muda tanto. Já a Suzano, se a celulose despencar, ferrou pra eles praticamente tudo. 80, poucos por cento do resultado é a trela da celulose. Klabin é 30. Então, se a celulose despencar, beleza. Não tá valendo a pena exportar a celulose, vamos transformar, como você falou, em outros produtos aqui. E vamos, sei lá, vender celulose fluff, fralda, sei lá. As coisas assim. É um dos motivos que eu tenho. Não tenho Suzano.